E a chuva que devastou Nova Friburgo trouxe muitos prejuízos para a agricultura da região. Alguns locais não foram afetados e a luta agora é tentar escoar a produção. Os produtores sofreram não só com as enchentes desta vez. Muitas plantações também foram invadidas pela terra. Um desafio a mais para que os locais voltem a florescer. A nossa área aqui só encheu tudo de água, veio com areia, a pedra desceu muita terra e tapou tudo que nós tínhamos. A nossa lavoura de chão acabou tudo. Quais foram os produtos que o senhor perdeu? Eu perdi alface americana, acelga, aipo, tudo que a gente tinha plantado. Nesta propriedade o chão amacento pouco lembra a plantação de hortaliças que havia aqui antes da chuva. O produtor só não perdeu uma parte das alfaces hidropônicas, que vão ser a garantia de recursos para a família. E ele não quer perder tempo. Já está de volta à lavoura. Tem que limpar as caixas, teve que limpar tudo. Os túneis que nós perdemos, nós temos que fazer tratamento com cloro. Até porque a alface, a raiz fica dentro d'água, então qualquer doença prejudica a raiz e mata o pé de alface. Então tem que ser água limpa. Então nós temos que tratar a água primeiro, para depois recomeçar. Trabalho para quanto tempo? Eu acredito que uns dois meses, vamos começar a plantar novamente. A cena recorrente das quedas de barreira em Nova Friburgo se repetiu aqui também na zona rural. Conforme a terra caiu, ela impediu a passagem de um rio, que acabou mudando de lugar. Por incrível que pareça, nesse local aqui havia uma grande plantação de hortaliças. Os moradores da região ainda não sabem o que vão fazer para tentar recuperar o terreno que foi invadido pela terra e também pelas águas. Neste outro ponto, os tomates prontos para a colheita tiveram que ficar no pé. A gente ouviu a noite toda o barulheiro de água descendo, o bocorguinho. A gente só via que estava cheio d'água aqui porque a gente viu o relampo. Aí o carregaço estava tudo cheio d'água no relampo, porque a gente não tinha luz, não tinha mais nada. Mas eu perdi uns 10 mil pés de tomate a 12, eu perdi. Tranquilo. Fora os tubos, encanamento. E para recuperar a área toda de novo, que a gente tem que gastar de tudo de novo. De acordo com o presidente da Comissão de Agricultura da Alerje, apesar das inúmeras dificuldades, algumas áreas não foram afetadas. Por isso, o abastecimento na região não será prejudicado. A nossa região ali de Santa Cruz, Salinas, Baixada de Salinas, Campeste e São Lourenço, muito pouco. Alguns lugares sobrou um pouquinho d'água no rio, mas lá nós não tivemos deslizamento de morro. Então, portanto, o rio não assoriou tanto quanto aqui, essa região mais baixa. Hoje existe uma competição muito grande de mercadoria dos estados. Então, quando falta mercadoria no rio, ela vem do Espírito Santo, vem de São Paulo, vem de outros estados e acaba tendo sobra de produtos no mercado.